Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, claro, se você estiver assistindo esse vídeo em horário diferente, bom dia Mas por aqui de manhã, eu estou com as minhas maravilhosas uvas verdes aqui Que sorpresa favorita, eu acho E no vídeo de hoje, nós vamos organizar essa penteadeira Seguinte, já temos um vídeo aqui no canal organizando a penteadeira Mas eu arrumei o quarto essa semana e fui tacando um monte de coisa aqui em cima Então acabou que ela não está tão mais organizada assim Também fiz umas comprinhas e tal, que eu preciso organizar aqui da melhor forma possível Então, não vai ter muito segredo do que já existe, assim, eu vou só realmente mudar a organização Mas vou fazer esse vídeo junto com vocês, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar Enfim, vou falar um pouco dos produtos que eu encontrei também, coisas novas que estão por aqui E eu espero muito que vocês gostem Eu acredito que vão perguntar da onde é meu pijama, é da LV Store E tem corte de desconto ano a 5, pra vocês garantirem desconto no site Só pra vocês saberem que é de lá E vamos lá Gente, hoje é segunda-feira, dia oficial Deus retornou as obras e coisas, então tá aqui um barulhinho aí chato Máquinas, enfim Mas não tem, eu não posso falar pro cara parar, né? Ele que tá só trabalhando mesmo Gente, vamos lá Sobre essa gaveta aqui, como que eu vou começar organizando Eu já dei mais ou menos uma olhada aqui no que tem E como eu comprei coisa nova Eu comprei vários produtinhos da Dona Tavares E eu também comprei os blushes da Marissage que ela lançou E também vou comprar os dominadores e tal Aqui ó, tem um blush que a Mari lançou também Eu sempre tenho uma regra que é tipo assim Entrou coisa e tem que sair pelo menos uma coisa daqui, sabe? Porque sempre tem alguma coisa que eu não tô usando tanto Que vai fazer alguém muito mais feliz Que vai ser muito mais útil pra uma amiga ou um desapego no Insta Então, eu penso dessa forma E aí eu vou acabar tirando alguma coisa daqui Provavelmente hoje Porque não tem porque eu ficar com tanta coisa Se eu não uso tudo, sabe? Eu vou deixar só se realmente gosto muito E aí vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí I'ma figure out what to do with all my time My new life, yeah I don't wanna try again, try again, try again, try again I don't wanna try again, try again All we have were those memories Time to make some new ones Sun is up, I'm wide awake We're not getting younger If you still love me, then please just let me go I won't stay with you, I need to live my own life Yeah, even if you doubt me now You should know I don't care about the things you say, yeah I don't even know what I want no more, no more, no more, yeah I'ma figure out what to do with all my time My new life, yeah I don't even know what to do right now, right now, right now, yeah I'ma figure out what to do with all my time Essa cestinha aqui é onde, por enquanto, eu deixo essa parte de pele Eu tenho, no outro vídeo que eu fiz aqui, eu falo um pouco mais sobre cada produto que eu tenho Os que eu mais gosto, não lembro se tem alguma coisa de muito novo aqui Mas, enfim, lá eu falo sobre todos os que eu tenho Mas já adianto que, no momento, minha base favorita tá tendo essa aqui, ó Da Make Up For Ever Ela é muito incrível É a Ultra HD Tem um efeito muito lindo na pele Fica maravilhoso Essa aqui eu acho que eu vou desapegar Tá, tipo, vencida talvez, eu acho E aí uma nova que entrou Faz pouco tempo que eu ganhei É a da Biang Cadê ela? Essa aqui, ó A Color Second Skin Que, pelo que eu vi na internet Tem várias pessoas, tipo, divergindo, né De opinião Tipo, tem gente que gosta, gente que não gosta Como todos os produtos, né Mas como é o lançamento Eu vou confessar que eu tô gostando, por enquanto, a minha cor é A3 E eu tô curtindo, por enquanto, assim Eu tenho que analisar com mais calma Pra eu ver o que realmente, né Vai ser Mas, por enquanto, eu posso adiantar que eu tô curtindo o resultado E, provavelmente, eu vou falar mais sobre lá no Instagram Tá, então, se você tiver afim de saber Já me segue lá Arroba Anasupjix Eu vou fazer uma máquina A minha da Boca Rosa Eu quebrei o pump aqui em cima Sabe, eu mesmo que quebrei Não lembro como Não sei se eu deixei cair no chão Ou coisas do tipo Mas só sei que eu nem tô conseguindo usar mais direito Aí eu quero comprar a nova Mas disseram que a nova fórmula Tem gente que gostou da nova fórmula Tem gente que não gostou da nova fórmula Daí eu tô tipo Meu Deus, o que eu faço? Se você já usou a nova fórmula e gostou Comenta aqui embaixo pra me encorajar Porque eu tô precisando de um encorajamento Confesso Olha, nessa caixa aqui eu vou colocar o que eu já tô desapegando Então essa paletinha aqui Eu não tô usando tanto Daí tem essa base aqui que eu nem vou desapegar Eu vou descartar Porque eu acho que ela já venceu Ela tá bem antiga Esses dois aqui também Daí vou descartar Aqui também Gente, e finalmente vamos usar a minha bandeja espelhada Que eu comprei há meses atrás E eu não tinha ainda instalado Mas hoje usaremos E Estou ansiosa Eu vou deixar ela aqui Pra quem não acompanha Pra quem não acompanhou Essa minha mesa Era tanto escrivaninha Eu trabalhava nela E também era penteadeira E agora ela é só penteadeira Então Ficou mais tranquilo Pra organizar desse formato aqui Daí aqui, ó Eu comprei Essa é da Ocolônia Da Ana Cardoso Porque eu recebi uma amostra Na Glambox Inclusive tem o meu cupom de conto Da Glambox Aqui embaixo pra vocês E eu achei muito cheiroso Não comprei necessariamente Por ser da Ana Mas comprei pela fragrância mesmo Que é muito boa E aí quando eu fui pesquisar A embalagem Normal, né? A full size Eu também achei muito linda Olha só Ela é bem linda A embalagem Daí eu pensei Eu vou comprar Porque além de cheiroso Vai ser um ótimo item Para deixar na minha bandejinha Então Aqui está E Como se não fosse suficiente Eu também comprei O primeiro perfume Na minha vida Na realidade Não era o primeiro perfume Que eu Que eu uso na vida, né? Eu já tive outros Mas nenhum deles foi comprado Eu sempre ganhei perfume, né? E esse aqui Eu love you a bad Que é a minha primeira aquisição Tipo De adulta Meu primeiro perfume de adulta E eu já senti esse cheiro tantas vezes E é tão bom, gente Tão bom E aí eu falei Ok Esse vai ser meu primeiro perfume Então Agora eu tenho Um love you a bad E o hello hello também Mas essa bandeja Ela é muito maior Do que eu achei que ela fosse ser Quando eu comprei Então eu vou ter que colocar mais coisas Eu acho Tipo esse aqui Meu de molinho Daqui também É delicioso Mas tá bem no final, ó Esse aqui É o meu cheirinho oficial Da vida, assim Sabe? Só que ó Só tem umas gotinhas ali Pra vocês pôr Depois, né? Eu não vou comprar agora Porque eu tenho outros Pra usar Eu vou decorar essa bandeja Com alguns itens Que eu costumo usar No dia a dia, sabe? Algumas coisas Do tipo Gente Gente, já faz alguns dias Que eu gravei a intro desse vídeo Pra vocês Mas só agora Aqui estou eu Dez pra meia noite Pra mostrar pra vocês Como que ficou aqui O resultado final E Vamos lá Bom, gente Então vamos lá Essa aqui é a visão Geral Né? Eu preciso comprar também Uma cadeira Pra colocar aqui Uma banquetinha Mas eu quero comprar Uma cadeira bonitinha Pra colocar depois Mas por enquanto Quando eu preciso usar Eu pego do escritório mesmo E aqui Vamos pra parte Que eu mais achei linda Que foi essa bandeja Quem já me segue aqui Sabe que eu compro essa bandeja Tem muito tempo Ela é da Riachuelo Casa E aqui eu coloquei Só algumas coisas Que eu gosto de ter mais à mão Que eu uso com mais frequência E também mais bonitinhas Então Aqui ficaram Os meus perfumes Aqui tem o da Nacardoso Eu uso mais no dia a dia Inclusive usei hoje Depois do banho Eu gosto de usar mesmo em casa Porque é bem cheiroso Aqui temos o Levy Ebel Muito lindo Gente, esses são os meus Únicos dois perfumes O total de dois perfumes E um Body Mist de Mourinho Da The Body Shop Então É isso que eu tenho Não me prestam vídeo de perfumes Porque eu não tenho Grandes quantidades E aqui a gente tem A amostrinha Que eu comentei com vocês Que eu recebi na Glam Box Do Hello Hello Que foi essa amostrinha Que fez eu comprar O grande Porque amei Aí aqui ficaram Esses dois creminhos Que eu gosto muito Esse aqui é o hidratante De vitamina da The Body Shop Que eu adoro usar Antes de fazer maquiagem Então logicamente Seria legal ter ele à mão Aqui na bandeja Eu uso muito lá no Instagram No quadro que eu faço Semanal de maquiagem E aqui tem uma Lip Sleeping Mask Que é de lábios Pra dormir Também deixei aqui Essa vela De morango e framboesa Da Glow Vibes Que é bem cheirosa E bem linda Também Junto com essa Prisilinha de cabelo Que enfim Ela é apenas linda Combina com tudo aqui E ficou Aí aqui ficou A minha necessidade A salve Com várias coisas Aleatórias dentro Tipo Desde cílios postiços Até tipo Esmalte fortalecedor Base fortalecedora Tem acessório Tem espelho Tem algodão Tem creme Tem cicaplaste Tem várias coisas Aqui dentro Assim Tipo De vários produtinhos Aleatórios Aí aqui estão ficando Essa preciosidade Que é a esponjinha Da Marissade Com a Oceane Eu tenho Essa aqui que eu tô usando Tem aquela linha de estoque Também tem aqui a Sister Blend Eu lavei elas recentemente Esses dias Faz uns dois dias que eu lavei Então elas estão bem limpinhas E essa aqui É uma da Clasmi Que eu gosto muito também Que é maravilhosa Aí aqui temos Esse espelho Que eu uso pra me maquiar Tá meio sujo Inclusive Aqui temos Essa água para lençóis Da Santa Natureza Que tem um cheirinho De camomila Muito gostoso De camomila Que eu uso pra Relaxar e dormir Muito maravilhosa E esse aqui É o Water Reflections Da Vela Que eu amo Pra passar no cabelo Inclusive usei hoje No banho a máscara De tratamento Dessa linha Que também é incrível Daí aqui ficaram Os meus pincéis Eu quero comprar um pote Mais adequado Para isso Mas por enquanto Eu uso esse copo aqui Que eu ganhei No festival Tudo um Tudo um festival Da Netflix Que teve aqui em São Paulo Muito chique Muito lindo esse copo Inclusive Aí eu uso pra isso Pra guardar pincéis Inclusive também Lavei meus pincéis Ó Tem uns que estão manchadinhos Já de sombra Mas todos estão bem limpinhos Eu simplesmente Amo a sensação De pincéis lindos Esse é o meu pincel Favorito da vida Da Real Techniques É o Setting Brush Muito incrível Quero comprar inclusive outro Daí Aqui Tão misto de emoções Aqui temos produtos Né Base Primer E tal Como eu já mostrei pra vocês Na organização Eu fui organizando Por esse tipo de produto aqui Só que aí Eu fiquei sem lugar Pra colocar minhas máscaras Eu não queria colocar elas No baú Porque Enfim Fica meio ruim De ficar pegando sempre Daí Eu deixei elas aqui em cima Mais acessíveis mesmo E aí Pra quem tiver dúvida Todas as minhas máscaras São da Única Uma marca Muito incrível Sustentável Marina Arrasa Eu tenho algumas outras De outras cores Tem marrom Eu tenho outra rosa Enfim Tem vários tipos de tecido Vários tipos de cores E também agora Ela tem uma antiviral Eu estou muito curiosa Aí aqui tem uma tiara Dona Fina Que eu também uso Pra fazer maquiagem Pra prender o cabelo E tal E aqui temos duas máscaras De dormir Uma da LV Store E uma da Do Yes I Am Que é um perfume muito bom Inclusive Que eu tinha Mas já acabou Então É isso Eu tenho deixado minhas máscaras Aqui Pra ficar fácil Máscaras de dormir também Pra ficar fácil E Opa A minha tiarinha de maquiagem Daí aqui Gente Vai ser um breve tour Tá? Porque no meu outro vídeo Da penteadeira Eu mostro com mais detalhes Os meus produtos Aqui ficaram paletas Como sempre ficam Então Eu mantive aqui Todas elas Aqui Estão Tanto iluminadores Quanto blushes Nessa parte aqui E esse aqui é um bronzer Da Bruna Tavares Aqui também são blushes Pós E aqui ficam Pós também Pós soltos Mais iluminadores Iluminadores E aqui ficam paletas Então aqui temos a Smashbox E ali embaixo As três da Boca Rosa E aqui Ficam máscara de cílios Ficam os BT Velvet Ficam batons Máscara Como chama? Primer pra glitter Fixador de glitter, né? O que mais temos aqui? Temos sombras soltas As partinhas de sobrancelha Mais um corretivo aqui Que devia estar aqui No caso Ficam até pra sobrancelha Fica tudo isso aqui Também tem umas miniaturas De primers E tal Mas acabam ficando aqui Porque aí fica mais visível Pra mim No dia a dia Enfim, gente É isso Essa é a visão geral Eu só queria mostrar pra vocês Mesmo a reorganização Pra quem quiser saber mais Sobre os meus produtos No primeiro vídeo da penteadeira Eu mostro meio que um por um Lá Aí mudou pouca coisa Mas o que mudou Eu mostrei pra vocês De novidade que chegou recentemente E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar comigo Essa organização Da penteadeira Essa reorganização Teremos muitos vídeos assim No canal Daqui pra frente Porque a minha intenção É já Ver o projeto Do Guarajou Faz tudo isso Pra poder organizar com vocês E ai Estou ansiosa E se você gostou Claro, não se esquece Do gostei Aqui embaixo Deixar seu comentário E se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Muito bem-vindes Seja sempre muito bem-vindo Entendeu? Sendo inscrito ou não Aqui todos são sempre Muito bem-vindos Um beijo Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Tchau